A poder do sangue, o sangue de Jesus. A poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, a poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, a poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, a poder do sangue. A poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, o sangue derramado. A poder do sangue, a poder do sangue. A poder do sangue, a poder do sangue. A poder do sangue, a poder do sangue derramado. A poder do sangue, a poder do sangue. A poder do sangue, a poder do sangue. A poder do sangue, o sangue derramado. 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 Obrigado.